O que passou? O que passou? Minha dimensão, eu vou me lembrar Minha vida, minha vida, o que passou? Minha vida, minha vida, o que passou? Minha vida, minha vida, minha vida, me lobby na TV Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida... Minha vida, minha vida o meu jardim Amém, amém. 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 é igual a... FACEBOOK Asi que... Eu vou pedir aqui por favor que 10 para as 11 me avise assim que eu vou te imaginar que você quer tomar o último metro Vamos a voltar a outro tipo de força Eles Eles traem toda a força em especial Viva A dor Música 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 Música